Aí galera, boa tarde, é um prazer muito grande falar com vocês. Danilo me pediu para uma pequena entrevista. E eu quero mandar um abraço para toda essa galera aí de Bertópolis, Macho Galês, Itahém e Adjacetas, Batinda, né? O Goraninha. E Belo Horizonte também, que tem muita gente aqui. E dizer que nós estamos reunidos aqui hoje na casa do Dedeu, que é uma figura também muito conhecida na região. E aqui junto com Danilo, Daniboy e o Manelim, grande Manelim da farmácia, depois nosso amigo, jogador de futebol e tal. E aqui uma reunião de família, né? Muito bacana, como o Danilo já mostrou aí. E alguns causos da região, causos de futebol em Bertópolis, Latina, Bolaninha, Macho Galês, Itahém, onde fui homenageado. Olha aí. Chegou a cara. Carlin de Bertópolis, né? De Bertópolis, tudo aqui é de Bertópolis. Carlin de Picanha, Marçal de Boa, Pernil. Então eu vi a casa dessa turma, estou muito feliz com isso. Olha o Pernil. E lembramos de alguns jogos, o Dedeu acabou me lembrando aqui de um jogo que nós temos em Stantelena. Uma bola que o Tinga matou no peito, jogou pra mim. E eu gritei, vai Dedeu, e ele meteu a cabeça, fez o gol e marcou o gol, fez o gol, né? E esse goleiro hoje é chamado de mão de piaba, que é a bola, né? Deu aquele efeito da cabeça do Dedeu. Mas é um prazer muito grande estar aqui com a Sara, com a Ana, com a sua filha, a minha aqui, né? E com essa turma bacana. Um abraço. Um abraço 2020. Muito grande. Eibu 2020, cara. E no Eibu 2020, que estão todos falando, né? Espero em Deus poder estar lá também. Não vou garantir muito. Mas estaremos sempre lembrando dessa turma bacana que tem aí. Então foi lembrada que hoje, grandes ícones do futebol da região. Como o Tinga, meu querido irmão, Tingué. Pauline, que jogou também muitas vezes por aí. Pauline, Rizão. Olha aqui, chegando aqui. Mano, é mil. E aí, Dan? Marcos, Dedeu. Eu falei, Dedeu, daquele gol que você fez de cabeça. Que a bola foi com tanto efeito que o monte de água teve que falar. Só o Pedro e o Muratiba. Então, gente, é isso aí. Um abraço pra todos aí. Eu falei todos. E Danilo, né? Que também jogou, né? Já não joga. Joga, né? Mas naquela época ele tava surgindo. Então, Zé Maria, né? Também deixou seu nome lá. Odir Pezão. Lá em... Mestre Arlí. Mestre Arlí. Mestre Arlí. Que tem uma unidade lá. Leonir. Leonir era um... Um caso interessante. Eu tive batido e falaram. Eu falei, Paulirão, você jogou aqui e tal. Fez muito gol. E naquela época, não sei o que. Eu falei, bacana. Naquela época tinha jogador e não tinha campo. Hoje tem campo. E não tem campo. E não tem campo. Isso é uma filosofia positiva. Engraçado. A filosofia... Naquele tempo tinha jogador e não tinha campo. Campo. Hoje tem campo. E não tem jogador. E morreu Bahia. E morreu Bahia.